Olá, boa noite a todos. Terça-feira, 15 de março, veja os destaques de hoje aqui no segunda edição. Decisão! Governo do Estado permite ficar sem máscaras ao ar livre em todo o Rio Grande do Sul. Saiba a opinião de especialistas sobre a medida. Polícia mira nos cabeças da criminalidade. Já já os detalhes da mega operação contra o tráfico de drogas aqui na capital. Manobra perigosa como resultado. Veja como terminou este acidente em Santa Maria. Pensou que estava numa pista de motocross. O SBT Rio Grande, segunda edição, começa agora e eu te convido. Vem com a gente. E olha pessoal, começamos o segunda edição de hoje falando sobre as novidades do enfrentamento à pandemia aqui no nosso estado. Isso porque o governo acaba de decidir, está decidido, desobriga o uso de máscaras ao ar livre em todo o Rio Grande do Sul. Vamos para a redação conversar com a Yasmin Luz para saber da Yasmin. A partir de quando, minha amiga, isso tem validade, passa a valer, o decreto já está publicado. Conta os detalhes para a gente. Boa noite, Yasmin. Boa noite, Shemalha. A todos que nos acompanham. Olha, Shemalha, isso passa a valer depois que o decreto for publicado. A expectativa é que isso seja até amanhã. E se ontem a gente começou o segundo edição sem ter definido, hoje então veio a confirmação do que a gente já tinha adiantado. Está liberado então ficar sem máscara em locais abertos no Rio Grande do Sul. Como eu disse, essa permissão só vale a partir da publicação do decreto, o que pode ocorrer até amanhã. E é bom lembrar que espaços fechados, a máscara segue obrigatória. Por isso a gente continua de máscara aqui no SBT, na redação. Shemalha, ontem a gente trouxe a informação porque teve uma reunião do gabinete, o governo seguiu a recomendação do Comitê Científico de Apoio ao Enfrentamento da Pandemia de Covid-19. E essa decisão se baseia nos indicadores atuais, que mostram uma redução no número de pessoas internadas e também por conta do grande número de vacinados. Mas os especialistas, Shemalha, continuam recomendando o uso da máscara. Olha só. Ainda não é o momento do Libero Geral. A gente colocou que mesmo em lugares abertos, tem situações de alto risco. Quais são essas situações? Onde eu não consigo manter distanciamento. Então eu posso estar com uma única pessoa a menos de um metro conversando sem máscara? É risco. E é o caso, Shemalha, dos estádios de futebol e também shows em espaços abertos, o que seria uma situação de risco aumentado. A especialista também comentou que as pessoas têm que ter consciência que ao abrir mão da máscara estão assumindo o risco de infecção. Claro que também tem exceções, né, Shemalha? Aquelas pessoas que têm comorbidade ficam então com essa recomendação de continuar com o uso de máscara. E também aquelas pessoas que estão com sintomas gripais, então usa a máscara é recomendado. Tá certo, Yasmin. Obrigado pelas informações e expectativas para o decreto a partir desta quarta-feira com validade em todo o nosso estado. E olha essa. 14 pessoas foram presas em uma grande operação policial aqui na capital dos gaúchos. Os traficantes traziam a droga do Paraguai para abastecer as principais bocas de fumo aqui de Porto Alegre. E um desses alvos, um criminoso bem famoso. Era de madrugada quando os policiais cercaram essa casa na Vila Renascença, na zona sul da capital. Os mandados foram cumpridos no bairro Bom Jesus, Cascata e Restinga e também em presídios, até mesmo federais. Dos 14 presos, seis foram detidos hoje. Os outros já estavam na cadeia. Entre os alvos, o responsável por vender drogas na região central de Porto Alegre. Nós estamos responsabilizando hoje lideranças do narcotráfico. Então nós temos, por exemplo, presos que comandam o campo da Tuca, que historicamente em Porto Alegre há uma grande venda de cocaína. Nós temos presos hoje que comandam o tráfico de drogas na área central de Porto Alegre, sobretudo o condomínio do Carandiru. Nós temos presos que, um preso que está em Penitenciária Federal que comanda a maior parte do tráfico de drogas na Restinga, em Porto Alegre. A investigação começou em 2019, após uma grande apreensão de maconha. Desde então, a polícia descobriu que três facções diferentes compravam drogas de um mesmo traficante no Paraguai. Segundo a Polícia Civil, os líderes do grupo exerciam um poder paralelo nas comunidades. Elas determinam linhas de ônibus, elas determinam paralisações, patrocínios com time de futebol. Então, infelizmente, é um poder paralelo. Entre os alvos, dois criminosos bem conhecidos da polícia, Peixe e Jura. O traficante Jura, condenado a 74 anos de prisão, também é acusado de matar, em 2008, o ex-presidente do CREMERS, Marco Antônio Becker. E é acusado de comandar o tráfico de drogas na região do Campo da Tuca, na zona leste de Porto Alegre. Em 2010, eu tive a oportunidade de entrevistar o Jura e ele confessou que assumir o tráfico de drogas negava a questão do envolvimento na morte do doutor Marco Antônio Becker. Mas isso é assunto para a justiça. Aliás, julgamento que até hoje não saiu. Quase 14 anos depois, não saiu o julgamento do caso Becker aqui no Rio Grande do Sul. E olha, atenção agora. Flagrante no norte do estado. Criminosos invadem fazenda e roubam proprietários. E olha só o que os assaltantes levaram. É o destaque que abre o giro de notícias. Imagens de câmeras de segurança Mostram a dupla procurando objetos na casa. Um dos criminosos carrega uma espingarda. Em um dos cômodos, eles roubam duas espadas e um drone. Segundo a polícia, ambos estão identificados, mas ainda não foram presos. O assalto foi na cidade de Cochilha na madrugada de segunda-feira. Quatro homens armados, se passando por policiais, chegam em um carro de cor escura e estacionam na frente de uma casa. Eles tentam forçar o portão para entrar no pátio. Um deles carrega uma arma longa. Uma mulher chega a pedir por favor para o grupo não atirar. Segundo ela, havia crianças na residência. Na sequência, começam os disparos. Apesar disso, ninguém se feriu. O motorista perdeu o controle da direção e invadiu uma loja com o carro em Passo Fundo, no norte do estado. Logo depois, ele dá a marcha ré e vai embora. Foi na madrugada de segunda-feira, no centro da cidade. A polícia não deu informações sobre o caso. E olha essa imagem. Um motociclista tentou empinar a moto e acabou batendo contra um carro estacionado. Foi na segunda-feira em Santa Maria. O condutor de 23 anos foi levado para uma unidade de pronto atendimento com uma fratura no pulso. E ainda hoje, aqui no segunda edição, dica para quem procura uma oportunidade de emprego. Cine da capital ainda tem vagas para diversas áreas de atuação. A gente já te conta como participar das seleções. É depois do intervalo. Voltamos ao vivo com a segunda edição para todo o nosso Rio Grande. E olha essa. Pais e mães dos pequenos. Porto Alegre inicia a aplicação da segunda dose da Pfizer em crianças amanhã. Poderá receber a vacina quem tem entre 5 e 11 anos e fez a primeira dose em 19 de janeiro. 14 unidades de saúde estarão recebendo o público. É necessário apresentar a carteira de vacinação com o registro da primeira dose, documento de identidade do responsável legal e também da criança. A lista dos postos que estarão com esse serviço está no site da Prefeitura aqui de Porto Alegre. E olha essa notícia. Nem os mais otimistas arriscariam resultados tão bons quanto os alcançados pela Expo Direto Cotrijal 2022. Assunto para a Alessandra Bergman, no Momento Agro. Surpreendente, Chemali. O produtor rural, mesmo com a estiagem, foi às compras na Expo Direto. Provavelmente capitalizado com as boas vendas da safra de 2021. Não pestanejou em investir em tecnologia. Foram 4 bilhões e 900 milhões de reais vendidos. É quase o dobro de 2020, última edição da feira. Um dos destaques foi o pavilhão da agricultura familiar. Record em público e vendas. 1 milhão e 700 mil reais comercializados. Uma das melhores edições de Expo Direto que já aconteceu. Para alguns produtores, acabou a chimia. Voltaram para casa sem estoque. Foi sucesso total. É contigo, Chemali. Está certo, torcendo para a chuva irrigar a nossa terra para que os produtores possam aí quitar os seus compromissos nos próximos meses. E olha, para você que está, atenção para quem está à procura de emprego, de vaga, de trabalho, carteira assinada, gente. A terça-feira foi de muita fila para quem está em busca justamente dessa tão sonhada vaga aqui em Porto Alegre. Uma pequena multidão procurou o Cine Municipal no primeiro dia do feirão de empregos pelos 250 anos da capital. Todas as fichas disponíveis para atendimento foram distribuídas antes da uma da tarde. O pessoal quer trabalhar mesmo, gente. De verdade. Serão três dias dessa ação num total de quase mil vagas, 980 vagas para 20 empresas. A prefeitura garante que amanhã haverá uma nova leva de oportunidades. O atendimento ocorre na Avenida Sepúlveda, esquina com a Avenida Mauá, ali no Centro Histórico, a partir das 8h30 da manhã. Não perca tempo, vá atrás dessa vaga, porque existe possibilidade. Uma ótima noite a todos. SBT Brasil, na sequência, a gente volta amanhã às 7h20, 11h30. André Rar, o SBT Rio Grande. A gente se fala à noite, na quarta-feira. Tchau, tchau. Tchau, tchau.